Olá meninas, tudo bem? Hoje trago mais uma novidade para vocês. É uma bolsa, é uma bolsa muito linda, é Poké Bolsa Maluquinha, que eu tirei da internet no programa da Claudete, na TV Aparecida. E essa bolsa foi dada por, como é o nome da moça, deixa eu ver o nome dela, é a Del Carmen. Ela foi dada essa ideia, dessa bolsa bijuta, que eu achei muito interessante. Então acrescentei vários detalhes nela que não tinha, e cada um faz a sua modificação. Então eu estou dando os créditos para Del Carmen, obrigada linda, e eu estou pegando essa ideia dela para transmitir para vocês, que é muito linda e vocês vão gostar. Olha só, peguei um pedaço da juta, então eu estou modificando até a costura dela. Estou fazendo uma costura reta aqui dos dois lados, do lado esquerdo e direito, e aqui no fundo. Vocês costuram ela, coloco o forro também, o passo a passo está abaixo do vídeo, dos materiais. Cortei um pequeno retalho de tecido cru, então costura aqui ao lado, desavessa, são dois pedaços para fazer a alça e coloca aqui dentro. E costura ela aqui, vai ficar mais ou menos assim. Então vocês costuram aqui do lado da alça, e ela fica bem fofa. Então pega um quadrado de tecido cru, então faz um círculo, recorta, costura e desavessa. Aqui vai ser a carinha dela. Coloco em cola permanente aqui, cola pano, coloca aqui. Aqui vai pegar pequenos retalhos de tecido, ou vários tecidos que você tiver, pequenos tecidos. Vocês colocam um pedaçozinho assim, cinco a seis pedaços, para colocar aqui em cima dela, da cabecinha da bonequinha. Olha só, quem é que não sabe fazer pequenas costuras? Todos nós aprendemos, não é isso? Desde tecido a fazer pequenas costuras. Aqui é a costura, aqui do lado, faz essa costurazinha assim. Tá, ela fica esse franzidozinho, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Então, costurei no meio. Sempre que tiver retalhozinho, então vocês aproveitam e faz. Você coloca cinco, seis retalhos, sete, conforme o gosto de cada um. Então a criatividade é livre, cada um modifica o seu gosto. Então, eu fiz a minha modificação. Coloquei trança onde não tinha, coloquei uma orelhinha na boneca onde não tinha. E eu trouxe uma pronta para mostrar para vocês. Ó, cola quente. Então, é muito simples esse detalhe. Estou mostrando para vocês, eu trouxe uma pronta. Então, eu vou mostrar para vocês, ela pronta. Olha ela aqui. Como foi que ela ficou. Foi de pronta. Tá vendo? Eu acrescentei, ó, aqui a boquinha dela de caneta. A clipem, ou caneta, tem o que você quiser, ou tinta. O... A trancinha eu usei. Colei aqui, ó. A baixa ela não tinha. Eu coloquei esse detalhe nela. Eu tinha esse fuchico. Colei, cola quente. Feltro, retalho de feltro. Fiz essa... Essa palmazinha. A orelhazinha dela eu coloquei, ó, pérola. Coloquei aqui por trás, ó. Aqui foram os retalhozinhos que vocês estão vendo, ó. Como ela é simples e fácil de fazer, aqui eu coloquei fitilho. No finalzinho, dá para ter que descer um pouquinho solto. Então, menina, é essa aqui, ó. A bolsa. Muito simples. Que vocês estão vendo. Espero que vocês curtam essa bolsa, que ela é muito linda para passear, para ir para o shopping. Comércio, não tem dificuldade nenhuma em fazer essa bolsa. Vou mostrar a vocês, ó, como ela é linda. Espero que vocês tenham gostado da bolsa, essa novidade. Vai passear para dar de presente. Olha só, como ela é linda. Tchau, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Ideia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.